Olá, tudo bem? Sou o Ricardo Donizete, sou da loja Quero Instrumento. Tenho aqui uma excelente oportunidade, um excelente fagote para lhe mostrar. Fica aqui comigo e veja mais detalhes. Olha só, tem um excelente fagote, que eu tenho certeza absoluta que você vai gostar bastante. Mas antes de começar a falar sobre o instrumento, eu quero dizer o seguinte, eu sei como é difícil comprar pela internet. Gente, principalmente um instrumento tão raro e tão complexo que é o fagote. Caso você já saiba um pouco mais sobre fagote, você já sabe necessariamente o que eu estou querendo dizer. E se você ainda não tem muita informação sobre fagote, estou aqui para lhe ajudar. Estou aqui para passar todos os detalhes para que você possa comprar com segurança. Temos experiência no assunto, eu tenho certeza absoluta que você vai se identificar com o nosso produto, com a nossa forma de trabalhar, com a nossa transparência. Eu tenho certeza que com a segurança que nós vamos te passar, você vai estar comprando um fagote conosco. E vai ser talvez este que você vai assistir o vídeo. Olá, tudo bem? A paz e Deus! Sou meu nome é Ricardo Donizete, sou da loja Quero Instrumento. www.queroinstrumento.com.br Estou aqui para fazer um vídeo do fagote da marca Schreiber, modelo S16. Uma excelente aquisição. Já vou começar falando isto. Uma excelente aquisição. Para você ainda que não conhece o nosso trabalho, o nosso objetivo é de rápidas palavras, embora o vídeo normalmente demora cerca de 7 a 8 minutos, mas é de passar um resumo das condições do instrumento. Por quê? Porque nós sabemos como é difícil comprar pela internet. Principalmente um instrumento no quilate do fagote, que é um instrumento relativamente caro, e obviamente exige um pouco mais ainda de atenção, de cuidado na tomada de decisão. E o fagote, infelizmente, no Brasil tem poucas informações, poucos artigos, enfim, poucos conhecedores em relação a esse instrumento, onde que torna para você, possivelmente, você vai concordar comigo, que se torna um pouco mais difícil. Você, às vezes, tem um desejo de coração, viu, por exemplo, na igreja, viu no YouTube, viu em algum lugar esse instrumento, sentiu alegria no coração em tocar, porém você não sabe nem por onde começar, qual a melhor marca, qual o melhor produto, onde comprar, enfim, tem medo de tomar calote, e eu sei muito bem disso, estamos aqui para quebrar todos esses paradigmas, ou seja, passar a transparência da nossa loja para o nosso instrumento. Isso é uma empresa que nós temos experiência de mais de 10 anos na veia de clarones e, obviamente, isso inclui também outros instrumentos exóticos, como, por exemplo, o fagote. Então, sabemos exatamente, na minha visão, eu como gestor da empresa, sabemos necessariamente o que você precisa para ter um instrumento de qualidade. Então, é isso que eu vou tentar passar para você na maior clareza possível e, obviamente, para ser rápido, para não ficar também gastando muito tempo com esse vídeo. Espero que você assista e ouça com bastante atenção até o final. Tenho certeza absoluta que vou tentar limpar todas as suas dúvidas e, obviamente, se eu deixar de falar alguma coisa, entre em contato conosco. Nós temos o WhatsApp, nós temos o nosso site, nós temos, se porventura você está vendo o Mercado Livre, tem aqui os perguntas do Mercado Livre, se você está vendo no YouTube, tem a sessão de comentários, enfim, e-mail, Facebook, Instagram, ou seja, nossa, nós temos uma infinidade de locais onde você pode falar conosco e já posso adiantar para você. É um imenso prazer tirar as suas dúvidas, porque eu quero que você compre com segurança, tá bom? Então, não se preocupe em relação à forma de pagamento, tá? Nós temos um sistema aqui muito seguro, não só para você, principalmente também para nós, para que a gente possa efetivamente saber que nós vamos enviar um produto, nós vamos receber o dinheiro e, obviamente, você vai mandar o dinheiro e vai receber o produto efetivamente que você comprou. Questão de também transporte, não se preocupa, nós temos experiência no Mercado, a gente envia diariamente vários produtos, desde uma simples caixinha de paleta, até mesmo violinos, violoncelos, órgãos eletrônicos, instrumentos no quilate desse fagote, por exemplo. Então, nós temos experiência no Mercado. Não precisa se preocupar. Entre em contato conosco, expressa as suas dúvidas, não só eu, como a minha equipe, nós vamos tirar todas as suas dúvidas. Vamos lá? Fagote Ryber S16. Fagote, essa marca é muito conhecida no Brasil e é a marca preferida dos músculos da congregação. Se você for da congregação, pode ficar tranquilo. Pergunta para qualquer músculo fagotista, pergunta a Mark Schreiber, você vai ver que os olhos dele vão encher de lágrimas, de certa forma, porque são marcas conhecidíssimas, igual a Schreiber. E esse modelo 16 é um modelo espetacular, que é o divisor de águas da Lin Schreiber, na minha visão, e esse instrumento está com excelente preço, uma excelente condição, eu tenho certeza absoluta que você vai gostar. Esse é um tipo de instrumento que você vai comprar, eu literalmente vou ter você como cliente só para comprar acessórios, porque acho que instrumento musical vai ser muito difícil você trocar, eu vou ser bem sincero. A não ser que você vá se tornar um músico profissional, obviamente você vai precisar fazer um upgrade, mas sim, se o seu objetivo é tocar apenas na igreja, esse instrumento está de excelente tamanho, ok? Esse instrumento está super bem conservado, eu vou começar passando aqui sobre a bota, e você vai ver que o padrão é o mesmo, ou seja, o instrumento sem trinca, sem rachadura, sem realize, já foi inspecionado por mim também, pelo meu técnico, o instrumento está perfeito em relação a isso, não se preocupa, sapatilhamento ainda é original, para você ter uma ideia, ainda original, está em excelentes condições, foi ferido pelo meu técnico, eu obviamente levei o instrumento para fazer uma revisão, e ele falou, olha Ricardo, não precisa trocar as sapatilhas, pode apenas fazer uma revisão, limpeza das chaves, que o instrumento está perfeito, e é dessa forma que eu estou te apresentando, tá? Ele é uma marca alemã, obviamente o instrumento fabricado na Alemanha, o número de série dele é 40562, está bem claro aqui, e obviamente vai mostrar isso também no tenor e no baixo, tá? A questão da culatra aqui está tudo em ordem, como você pode ver, tem um número de série aqui também que deixa bem claro, não sei se a câmera vai pegar, tá? Você vê que tem aqui, tem algumas marquinhas de uso, tá? Deixa eu ver se é esse lado mesmo, é, esse lado mesmo, e isso infelizmente acaba acontecendo, porque bate nos bancos, onde a pessoa vai tocar, acaba batendo, enfim, mas você vê que não é nada de maltrato, tá? Isso aqui eu acho mais interessante, que é coisa inerente do dia a dia, imagina você, tem um carro, você cuida super bem, só que você está suscetível a um, por exemplo, você está em uma rodovia, bate uma pedra na lataria do carro, o carro deixou de ser ruim, só para o fato da pedra ter batido na lataria? Na minha visão, não, aqui funciona a mesma coisa com o instrumento, tá? Tudo em ordem, suporte passarinho, o passarinho obviamente está ali, depois eu vou falar sobre ele, tá? Vou falar aqui da campana, logotipo novo Schreiber, isso é muito legal mostrar, tá? Os encaixes, obviamente o número de série também fica aqui na campana, aqui a parte interna está perfeita, o anel também está em excelentes condições, legal, né? Ele tem o, a pessoa fala que o acabamento acetinado, meio que fosco, né? Que isso eu, particularmente, acho muito bacana, eu se eu fosse colocar um fagote, eu compraria obviamente um fagote nesse nível, não só pelo fato do S16 ser um excelente modelo, mas o fato do acabamento em si, me chama muito a atenção, ele tem o recurso do ré agudo, isso é muito bom, ele tem um sistema de trava aqui, que funciona muito bem, para que você não precise ficar segurando essa nota a todo momento, você ganha mobilidade no dedão, no dedão esquerdo, então você aciona essa chave aqui, para quem não sabe disso, você acionou aqui, você pode tocar normal, não vai precisar mais, obviamente você passa o dedo aqui, e obviamente vem para as outras chaves, essa chave também é legal, eu não sei agora, não vou chutar aqui qual nota que é, porque eu posso errar, mas aqui funciona bastante, porque você não precisa vir para cá. Bom, o que mais acompanha o instrumento? Além desse excelente case original, ele segue junto, dois bocais, o bocal que é o bocal 2, e o bocal 3, desculpa, é o bocal 1, e o bocal número 2, original, original da marca Schreiber, que tem a menção Schreiber por aqui, tá? A câmera não vai pegar, porque é bem fraquinho, de certa forma, e o zoom não vai pegar, tá? E está em excelentes condições, tá? Quanto a isso, você não precisa se preocupar, deixar aqui de lado. E o que mais? Acompanha a correia de pescoço, que está aqui, e acompanha também, o passarinho, ok? Instrumento, eu já falei, vou refrisar mais uma vez, o brinco foi revisado, está em perfeitas condições, o sapatilhamento é ainda original, mas está em boas condições, está tocando tudo perfeitamente, foi ferido por mim, e obviamente também pelo meu técnico, e com a presença de um músico fagotista, tá bom? É isso que eu tenho para falar do instrumento, se você tiver alguma dúvida, volta a falar conosco, que será o mesmo prazer tirar todas as dúvidas sobre esse fagote, ou qualquer outro que a gente venha ter na loja. Era isso que eu tinha para te mostrar, espero que tenha gostado desse excelente instrumento, mas, se porventura ficou ainda alguma dúvida, que é completamente normal, não deixe de falar conosco, temos várias formas de atendimento, como o WhatsApp, o próprio site, se você está comprando via Mercado Livre, tem a central de perguntas do Mercado Livre, se você está vendo esse vídeo 100% no YouTube, tem os comentários, enfim, e-mail, tem uma infinidade de situações onde você consegue falar conosco, e obviamente será um imenso prazer tirar todas as suas dúvidas, porque comprar com segurança é a nossa prioridade para que você possa efetuar essa compra conosco. Não se preocupe em relação ao pagamento, somos especialistas no assunto, sabemos necessariamente como que você vai efetuar essa compra com segurança, isso também vale para o envio, tá? Temos experiência, como já foi falado, enviamos instrumentos todos os santos dias para todo o Brasil, desde os menores produtos até órgãos eletrônicos, por exemplo, então sabemos necessariamente como que temos que enviar esse instrumento para que você receba na sua casa com segurança, agilidade e com baixo custo. Entre em contato conosco ou clica já em comprar aqui embaixo no botão, tenho certeza absoluta que você vai fazer uma excelente aquisição. Deus abençoe, muito obrigado, até mais.